Landim pode concorrer a terceiro mandato no Flamengo? Fala galera rubro-negra, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju, eu Carlos, e esse é o canal Camisa 10 da Nação. Antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanhe o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Rapidinho galera, como sempre digo, papum, já foi. Então não se esqueça, o botão vermelho aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário e bora às notícias. Vamos às notícias, inicialmente gostaria de parabenizar um lateral que na minha opinião foi o melhor que já vestiu a camisa do Flamengo, Leandro, também conhecido como o Peixe Frito. O Peixe Frito. Crack de bola daquele time de 81, fantástico jogador, que junto com aquele grupo maravilhoso, nos entregou o Mundial de Clubes. Parabéns, Leandro. Leandro, meus parabéns, muitas felicidades, que você tem aí muitos e muitos anos de vida com muita saúde. Viu jogar, Leandro? Não, não vi, não tive o privilégio, né? Cracaço de bola, cracaço de bola. Bom, galera, indo com as notícias. Uma notícia hoje do portal Goal, meio que trouxe um alvoroço para a torcida do Flamengo. Há alguns dias atrás nós mencionamos a evolução da recuperação de BH. Aí, o Goal veio trazendo que, devido a essa evolução, o retorno do jogador pode ser antecipado. Departamento médico e o próprio departamento técnico, desculpem, eles trabalham com a possibilidade de retorno de 12 meses, ou seja, no mês de junho. Porém, podemos ter surpresa. Bruno Henrique pode aparecer antes do prazo naquela posição que tanto está fazendo falta no Flamengo. Ô, Bruno Henrique, aquele ataque nosso padece dele, necessita dele. Vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer, mas eu tenho aquele palpite. Ele vai conseguir voltar, sim, antes do tempo. Vamos ver. Quantas saudades o Bruno Henrique deixa, né, em nós, torcedores. Olha, depois que o Bruno Henrique se contundiu, ficou meio que deficiente aquele ataque do Flamengo. Nada contra Pedro, muito pelo contrário. Tem que encaixar um lugar para Bruno Henrique, Pedro e Gabigol jogarem. Ponto. Não é verdade? Sim. Mas ele é essencial. Ah, o Bruno Henrique é aquele jogador de velocidade, né, e a gente precisa muito de um jogador com essas características do nosso time, né? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Galera, um jogador que não é muito badalado, porém, creio que vocês vão concordar comigo. Fabrício Bruno, o garoto já fez três gols nessa temporada e tem contribuído com enorme perfeição com o Flamengo. Quer seja na defesa e o seu positivismo no ataque também. Vocês concordam comigo que apesar de não estar muito em evidência, não ser um jogador manchete, né, de todos os dias nos noticiários, ele vem defendendo a camisa do Flamengo com muita honra e qualidade? Eu fiquei surpreso com esses dados e fiz questão de trazer para vocês, porque às vezes nós falamos de A, B, C... A, B, C... A, B, C... Desculpa o trocadilho. Foi sem querer, desculpa. Falamos de um, falamos de outro e nos esquecemos de outros jogadores que estão em franca evolução. Fabrício Bruno, sem dúvida alguma, tem surpreendido de maneira positiva. Ele tem entrega e entrega muito dentro do Flamengo. Parabéns que continue assim o nosso zagueirão. Com certeza. Não, não é? Parabéns. Bom, mudando de assunto, vamos falar de quê? Libertadores. Importantíssimo. Importantíssimo. Pois é, nessa quinta-feira foram encerrados os últimos jogos da pré-Libertadores. E com isso, os potes, né, para o sorteio da fase de grupos já foram definidos. O Flamengo, como é o atual campeão da Libertadores, estará no pote 1. Então, já dito isso, bora aos potes. Pote 1. Flamengo, River Plate, Palmeiras, Boca Juniors, Nacional, Atlético Paranaense, Independente Del Valle e Olímpia. Pote 2. Libertadores. Libertadores. Atlético Nacional, Internacional, Barcelona, Racing, Corinthians, Colo Colo, Fluminense. Pote 3. Bolívar, The Strongest, Melgar, Alianza Lima, Argentinos Júniors, Metropolitanos, Alcaz, Mônagas. Pote 4. Liverpool, Deportivo Pereira, Nublens, Patronato, Independente de Medellín, Atlético Mineiro, Serro Portenho e Sporting Cristal. Esses são os 4 potes, né, para o sorteio da Libertadores fase de grupos. Que será realizado no dia 27 de março na sede da Comembol. Ainda não temos certeza, mas muito possivelmente vamos tentar fazer uma live ou no decorrer ou após a escolha dos grupos para estar falando um pouquinho sobre Flamengo e as probabilidades. Para a gente debater ali, né, sobre esse sorteio que Libertadores é muito importante para nós, né. É a menina dos olhos de todos os clubes que a disputam, sem dúvidas. Minha gente, seguindo com as notícias, salário, bicho e piques. Eu vinha tentando entender a situação do porquê. Primeiro, o Marinho está presente em todas as listas de negociação do Flamengo. Segundo, quando aparece uma possibilidade, ele bate pé e diz que não quer sair. Terceiro, já é fato. O contrato do Marinho se encerra no final do ano e, muito possivelmente, o Flamengo não vai renovar. Ele simplesmente não entregou o que o Flamengo esperava dele. Pois bem, numa apuração feita, descobrimos alguns detalhes. Primeiro, ele não quer sair do que é correto para ir para o que não sabe. É o seguro pelo incerto. Então, salário todo dia, aliás, todo mês, está depositado na conta. O Flamengo voltou esse ano com o pagamento de bicho. Eu não sabia disso. De verdade, tomei pé dessa situação, inclusive, hoje. E o pagamento dos bichos do Flamengo ainda são feitos em piques. Ou seja, uma segurança total de que o atleta vai receber o valor. Particularmente, acho que o Flamengo tinha que abolir bicho. Os jogadores ganham muito bem e eles têm que trabalhar. Segundo o Flamengo, o pagamento de bicho é para incentivar e manter a ordem dos vestiários. Amigos, com o salário que esses caras têm, ainda precisa de algum tipo de incentivo para trabalhar direito e manter a ordem? Mas, tudo bem. Vamos lá. Esse é, inclusive, um dos maiores motivos por Marinho está totalmente voltado a aceitar a reserva dentro do Flamengo e não ter interesse algum em sair do clube rubro-negro para qualquer outra oferta que apareça. Minha opinião, lamentável. Lamentável, seu Marinho. Poderia pensar diferente. Ponto de vista, isso. Nada a dizer sobre esse assunto. Prefiro me reservar ao silêncio. Com certeza. Bom, mudando de assunto, vamos falar do presidente Rodolfo Landim. Nessa sexta-feira, o conselheiro do Flamengo, José Carlos Peruano, deu entrada em um documento ao Conselho Deliberativo para que o presidente Landim possa ter mais um mandato à frente do Mengão. O objetivo é realizar uma alteração no artigo 69 do Estatuto, permitindo que Landim concorra a mais uma reeleição em 2024. A justificativa utilizada nesse documento é a de manter o Flamengo competitivo e aspirante a títulos como nos anos anteriores. Quem trouxe essa informação foi o jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. Como isso é informação, deixa muito aberto para a gente opinar. Meu voto, não. Entendo da seguinte forma, a reeleição não funciona. O Brasil mostra isso com os seus governantes. E nem vou entrar nesse campo. É observado que o primeiro mandato de Landim foi fantástico para o Flamengo. O segundo, na minha humilde opinião, está empurrando com a barriga. Um terceiro, seria uma catástrofe. Tem que haver mudanças, tem que haver alternativas diferentes e a mentalidade se expandir. Se o momento é bom, segue um líder com as mesmas convicções da atual presidência, qual o problema? Agora, entra a eleição, sai a eleição, fica o mesmo presidente, fica meio esquisito. Assim, eu não vejo como uma coisa muito legal, não. Não concordo. Eu, talvez em um outro momento, talvez essa notícia fosse vista com olhos diferentes, né? Sim, sim, sim. Depois de tudo que a gente viu nesses últimos meses acontecendo com o Flamengo, erros absurdos, inclusive o erro do Pix para o João Gomes, né? Fica meio difícil da gente engolir uma notícia dessa, mas são informações, né? E a mentalidade de um presidente que assuma o Flamengo na próxima gestão, na minha opinião, sempre minha opinião, por favor, é que ele tem que visar as finanças do clube, o interesse dos clubes, sim, tem que vir em primeiro lugar, Porém, nunca pode esquecer o maior patrimônio que o clube tem, que é a torcida. A torcida, para estar acompanhando o Flamengo, ela precisa que o clube também a apoie, a incentive. E isso na gestão, que é maravilhosa em vários campos de Landim, na minha opinião, peca, falta. Então, não é assim que funciona. Não concordo. Vamos esperar e ver o desenrolar dessa história, né? Sim, sim, sim. Bom, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, se inscreve aqui embaixo no botão vermelho, deixem o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem, juntos, somos mais fortes. Muito mais fortes. A, B, C. Pessoal, fiquem bem, um forte abraço, uma excelente sexta-feira a todos vocês e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, meus amigos, uma boa tarde. Tchau, tchau.